Depois do pacote voltado aos carros populares, o presidente Lula quer que o governo reedite o programa de incentivo à compra de produtos da chamada linha branca. O objetivo é baratear itens como geladeira, fogão e outros eletrodomésticos. A sugestão já teria sido apresentada ao vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ontem, em discurso no Palácio do Planalto, Lula brincou com a titular do planejamento, Simone Tebet, e pediu para que ela abra o cofre. Até falei para o órgão, que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez? Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. Simone, você e a Luís abramou um pouquinho para a gente poder facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas. No primeiro semestre, depois de um ano e meio de queda, a indústria de eletroeletrônicos voltou a registrar alta nas vendas. Se os próximos meses seguirem o mesmo ritmo, o avanço em 2023 deverá ficar entre 4% e 6%. A previsão é boa, mas os resultados ainda são encarados com cautela. A Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos diz que para alcançar o nível pré-pandemia, vai depender principalmente da queda nos juros. Segundo o presidente da Eletros, Jorge Nascimento, muitos produtos são comprados por meio de financiamentos. Quando o consumidor faz a simulação do financiamento, ele identifica, por conta dos juros elevados, que a parcela não cabe no bolso dele. E aí ele não compra, ele se retrai. Porque a gente precisa enfrentar os juros altos para que a gente possa estimular o consumidor a voltar ao consumo. As vendas de eletroeletrônicos no primeiro semestre foram puxadas, sobretudo, pelas fritadeiras elétricas. Estava comentando com a Sheila fora do ar aqui, de olha, estou precisando de uma geladeira nova, porque a minha tem mais de 10 anos já. Está funcionando ali bonitinha, mas está toda amassada. E fritadeira elétrica eu não tenho ainda. É, airfryer? É disso que a gente está falando, né? Entra nessa coisa da linha branca? Entra, né? Entra? Ah, mas não é branca! Não entra também. Linha branca são todos esses produtos, né? E o bom... Geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, airfryer também entra. É. Procura pelo produto, Sheila, pelo airfryer. Teve um salto de 85% desde o começo deste ano. Ah, e faz todo sentido, né? Porque dá pra fazer tudo. Sério? Em airfryer. Tudo? Gente, não tem. Dá pra fazer tudo no airfryer. Eu, que não sei cozinhar nada, consigo colocar coisas. Veja só, olha que evolução. Consigo colocar coisas dentro da airfryer e fica bom. Ó, só o ato de colocar coisas dentro. E ajustar o tempo. Aí já é um segundo passo do aprendizagem. Não, mas é sério, gente. É muito prático, né? E fica bom. Não fica molenguento, sabe? Porque às vezes você coloca coisa no micro-ondas, por exemplo. Então, é uma alternativa rápida, prática. Acho que isso explica muito desse salto, desse aumento pela procura, né? 85% dá pra fazer muita coisa lá, sim. Dá pra fazer tudo lá. Duvido que não dê pra fazer alguma coisa lá. Pão de queijo, ouvi dizer que dá. Dá, fica ótimo. Dá. Assados de forma geral. Fica mais saudável mesmo. Não vai óleo, né? É. Então, provavelmente sim. Possivelmente sim. Fica gostoso. Não fica mole. Dá pra ficar crocante. Que ótimo. Pronto. Hashtag publi, né? Dito tudo isso, hashtag publi. Dicas de airfryer. Você tem. Manda pra cá. 999-592-100. O Jorge Sampaio tá dizendo, gente, é verdade. Por falta de uma airfryer, a minha mulher comprou duas. Sou louco, Jorge. Mas como assim? Ah, porque às vezes a capacidade não é suficiente pra atender toda uma família, né? Verdade. Porque aquele... O dispenser ali não é tão grande. É pequeno, não atende, né? Tá bom. Então tá. Ciclone airfryer, não. Não. Já misturou os assuntos. Tá bom. Tchau.